Fala aí galera, hoje continuo aqui com os vídeos de Assassin's Creed Oranges Hoje galera, eu vou caçar os três deuses que estão disponíveis Então o Triumph of the Gods já começou faz algumas semanas O primeiro deus que eles colocaram aí pra você enfrentar foi o Anubis, que tá aqui em Siwa Depois teve o Sobek, que ele estava aqui pra cima E também teve a Sekhmet lá no deserto, lá embaixo O problema é que nessa semana eles colocaram uns três deuses aí pra você derrotar Então tem mais quatro dias nesse dia de gravação, eu sei que o vídeo vai sair daqui Você deve ter mais uns dois dias aí pra tentar caçar ele, porque esse vídeo vai sair só depois Eu tô já adiantando alguns vídeos aí pro final do ano No último vídeo eu fiz a DLC do Final Fantasy, né, que eu peguei essa espada aqui muito louca A Lâmina Suprema Mas eu vou pegar aqui a Condutora de Almas, que ela é um pouquinho melhor E de escudo aqui galera, eu posso pegar o Compendio ou o Protor de Tumbas Acho que eu vou pegar o Protor de Tumbas de volta Eu tô com essa arma aqui de arco composto que recupera a minha vida toda vez que eu acerto E tô com o Chocobo aqui também Cadê o Chocobo? Temos Chocobo, abemos Chocobo, abemos Chocobo Então vamos lá, vamos aproveitar aqui e usar este Camelo Chocobão aqui E ele enfrentar os Três Deuses de uma vez Então se você perdeu algum vídeo de Trial of the Gods Você deu sorte, porque eu vou enfrentar os Três Malditos agora Vamos começar aqui com o Sobecão Lembrando que o Trial of the Gods é um evento que você pode jogar apenas por alguns dias que fica aberto Deixa eu, opa Deixa eu colocar aqui Vou pôr pra cá Eu tô sem munição já Ah, vamo Au, droga Deixa eu pegar um pouquinho de... De munição E agora acabou Já vou assassinar esse maluco aqui E assassinar aquele maluco aqui Então a minha espada, ela recupera muita vida Quando eu enfrento os inimigos E agora vai voltar aqui a bola Esse aqui é um dos mais difíceis, viu Sobec não foi muito fácil de derrotá-la A sec match eu acho que eu consegui logo de cara Finalzinho aqui do Sobec é bem em xarope, velho Vamos matar ele aqui Vamos assassinar teu encadeado Peraí mano, peraí, peraí É que eu tô muito forte mano Tipo, eu tô muito, muito forte mesmo Vamos esperar a bolinha voltar Não tenta enfrentar ele antes do level 38 Porque é muito difícil Ah, ele usou as flatinhas Deixa eu pegar aqui Peraí Oh meu deus Ah não, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem Eu odeio quando eu usar as flashas mano Peraí, vamos lá, vamos lá Ah, droga Ae Ah droga, errei, errei, errei Peraí, deixa eu recuperar um pouquinho de vida Não era pra esse cara nascer, mas tudo bem Não era pra esse cara nascer, mas tudo bem Não era pra esse cara nascer, mas tudo bem Vou pegar aqui o... Ah droga Ah droga Aparece ai mano Aparece ai Aparece ai Aparece ai Ah não pegou Ah não pegou? Nossa, o finalzinho aqui nem é embaçado velho Ah, ele morreu Ah, ele morreu Ele já se foi o... o Sobek voador Bom, então eu derrotei o... o Sobek A gente ganhou aqui A gente ganhou aqui o lado sombrio da lua O traje Ah, é isso que eu queria pegar Então, aqui galera A gente já tem... A roupa do Anubis Olha que da hora mano Muito louco mano Então, a gente pode fazer de novo a aprovação do Sobek se a gente quiser Mas agora eu vou enfrentar a Sekhmet lá embaixo Porque... era isso que a gente queria O Try of the Gods era pra dar a... a armadura do Anubis pra você Mas eu não tava dando né Agora tá dando E aqui na arma corpo a corpo A gente pegou ainda a lâmina suprema Pera ai, cadê? A gente pegou mais alguma coisa aqui O Cetro Eu acho que eu já mostrei A gente pegou o medidor da verdade Ó, dá uma flecha extra Então esse aqui é um arco do guerreiro lendário Novo E por aqui deve ter mais alguma coisa que eu devia ter pegado Mas deixa quieto Mas eu peguei aqui a roupa do Anubis Essa mesmo que eu queria mesmo Aqui vai começar a dar o glitch de novo A gente pode voltar lá e enfrentar ele novamente Mas já enfrentamos o Sobek Vamos aqui então Enfrentar agora a Sekhmet Aqui pro sul Mas eu vou pegar um fast drive e depois a gente vem pra cá Beleza galera Então estamos aqui no desertão Aqui embaixo Estamos chegando aqui na Sekhmet Ela não é a mais complicada Na verdade eu acho que ela é a deusa mais fácil de se enfrentar ai Só que eu tô pegando, eu tô sem flecha Eu sou bem esperto Esqueci de repor minhas flechas Mas vamos lá tentar enfrentar ela Depois a gente enfrenta o Anubis Mas a melhor parte do Trial of the Gods É que ela sempre te dá uma arma muito boa E agora você consegue pegar ai a armadura do Anubis Que é uma coisa que só dava pra pegar com os créditos relics Se eu não me engano Ahn Então vamos enfrentá-la aqui Lembrando que o Trial of the Gods vai acabar E depois eles vão começar um rodízio novamente Ai só vai ter um Um deus pra você enfrentar e tal Mas sempre que tiver algo novo ai do jogo Eu trago pra vocês verem Sem munição hein O louco mano Já começou apelando Agora temos 20 flechas Oh meu deus Oh meu deus Esqueci que ela tem esse poder ai Retire o que eu disse, ela é complicada Eu só recupero vida galera Porque esse meu arco Ele recupera vida a cada hit Então ele é muito importante ai Pra conseguir passar a Strive of the Gods Quem quiser pegar esse arco que eu to usando Precisa derrotar os Phylax Um dos Phylax dropa esse arco Não tem uma ordem exata dos Phylax Mas um deles Há de dropar Vamos matar aqui o maluquinho É legal que essa roupa da Sekhmet eu tenho Oh droga Tô indo pra cá O único problema dela é os poderes de fogo dela O poder de fogo dela é embaçado Toma cuidado Tem uma só pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá okay uou, 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 uou beleza Eu vou matar aquele cara ali É muito bom dar esses ataques Encadeados Porque eles matam pra caramba Matei o cara aqui Oh, 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 oh Puta merda Oh, meu deus Ae Oh, droga Deixa eu usar isso aqui Para recuperar um pouco de vida Ah, droga, 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 droga Ai merda Merda, merda, merda Op, op Merda 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 Aí matei E a saco mate foi para o saco Vem 1000 de xp Como que foi isso? Ah, não ganhei mais nada além de dinheiro agora Então eu acho que quando você enfrenta os deuses Você não... Opa, pera aí Quando você enfrenta os deuses pela primeira vez Você ganha itens Mas agora como eu já derrotei ele algumas vezes Acho que eu não vou ganhar mais nada não Dá para tirar o cavalo Deixa eu ver aqui Ah, dá, legal Mas eu gosto bastante do Rouge disso aqui Pô, que droga Essa saco mate não me deu nada de item Mas quando você enfrentar ela você vai ganhar algum item Ou provavelmente você ganha a armadura aí Agora vamos para o último desafio aqui Que é a aprovação de Anubis Hoje é um vídeo rápido porque eu consigo matar eles rápido E... E eu sou o bichão mesmo Agora vamos... Vamos aqui fazer a dancinha do Anubis Olha Vocês que estavam com... Vocês que estavam com saudades Olha... Olha a ginga do Anubis Olha... Como... Como é... Como é gingoso esse Anubis, ó Nossa, meu Deus do céu Luz por favor Ó É a dancinha do Anubis Então aqui em Siua a gente vai para o deserto Vem cá, chocobo Chocobo da esperança Venha comigo Acho que eu nem vou precisar pegar as flechas não Deixa eu ver Ah... Morra verme É que eu estou muito forte Então tipo... Já é até meio sem graça, eu sei Mas tudo bem Mas você ganha aí 1000 de XP E ganha uma graninha Provavelmente aqui no Anubis eu não vou dropar mais nada Mas vamos enfrentá-lo também Só pra... Deixar concluído aí Esse... Esse grande final Ah... Lembrando também que eu vou platinar o Miroworth Depois eu volto para o Assassin's Creed Oranges Que eu vou... É... Fazer as missões secundárias aí que eu não fiz Eu sei que eu tenho muita missão secundária aqui Em aberto Como... Por exemplo... Não... Tirando as provações que elas vão estar aqui Porque elas são temporárias Tem um Carpeginho e por aí vai É... Incendio Dionísio São... Missões level 39 Legal É legal fazer umas missões bem complicadas Porque elas tem umas histórias legais Eles conseguem pegar uns itens muito bons Aí eu vou dar uma organizada no meu inventário também Que tá uma bagunça Eu tô com 500 mil armas e tal Mas vamos enfrentar aqui o último Try of the Gods Que foi o primeiro na real né Que é o Anubizinho Vamos enfrentar o Anubi de Anubis O Anubis de Anubis E é hora do duelo meus filhos Tá sem munição já Ah é... Ah é... Ele tem as hienas, é verdade O Anubis foi o deus que eu mais morri pra ele Mas morri é bom né É... Foi o que mais me derrotou Porque eu não tava no level certo né E foi o primeiro aí Do Try of the Gods Deixa eu puxar ele pra cá Ó... A hiena é só fazer o lado contrário dela Vamo lá Se ela vem de um lado você pula pro contrário e já era É bem facinho escapar das hienas Só que eu tô sem... Tô sem munição... Ah não! Tem munição ainda Ah! Droga! Não, eu quero ir! Olha por aí Hummm Humm... Pum, pará, pum, pum, pum Oh, droga. Não! Oh, merda, 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 merda. Oh, oh, opa, opa. Ah, ah! Ah, droga. Oh, no bicho tá putaço, velho. Tem uma hora que ele manda as hienas mesmo em cima de mim. Ah, é. Descinei o maluco, matou o maluco. Hmm... Tem mais gente aqui? Tem. Cadê o outro? Tinha um por aqui, não tinha? Não? Tinha um por aqui. Tinha um por aqui. Hmm. Ah. Tchau, tchau. Vou pegar umas flechinhas aqui, tá quase acabando Pode vir, pode vir, pode vir Vai, eu matei, uou 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 Agora vai... o bicho vai pegar agora Já era? Morreu? Morreuuu E foi pelo saco E tá lá galera Venci mais um deus Acabei ganhando só 250 Moedas mesmo Mas foi pra mostrar aí o Trial of the Gods pra vocês Eu acho que é legal Vou tirar uma foto aqui só pra... Pô coisa, ó Que bonitão, que bonitão Não... Não, peraí Hum... Deixa eu pôr aqui né Um pouco pra cá Eu sou péssimo pra tirar screenshots Mas é isso aí Então em frente ao Trial of the Gods Você vai poder ganhar a armadura do Anubis aí E vai poder com cada... É... com cada deus Ganhar mais alguns equipamentos Eu ganhei aqui de equipamentos Esse escudo aqui Produtor de tumbas Ganhei o Condutor de almas Ganhei o Cetro As Ah... Também ganhei aqui Este arco O Medidor da Verdade Então... Tem mais uns dois dias pra você tentar matar os deuses Se você não conseguir É um rodízio Eu acho que o próximo Deve voltar só pro Anubis Em breve Em algumas semanas aí Eu não sei até quando eles vão fazer esse rodízio Se eles vão deixar fixo aí Mas provavelmente eles vão continuar com o rodízio E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o jogo É isso aí Anubão das Arábias Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!